Já fiz umas loucuras lá, hein? Eu e o Cauê, cara. Sempre eu ia com o Cauê Moura, tá ligado? Eu rolei lá. Uma vez a gente pegou, mano, se liga essa fita. Tava eu, Cauê, mas uns três caras, mano. O Vertão também tava, amigo meu. E aí, nós chegamos no hotel umas duas horas, acho que era o primeiro dia. E a gente tava num hotel bem no meio da avenida, assim. E aí, nós chegamos na parte das máquinas ali e os caras falaram assim, ó, vamos ficar mais um pouco aqui jogando aqui. Aí as meninas falaram, ah, eu vou no banheiro ali, vou lá tomar uma água pra dar uma descansada e já volto. E aí passou um veinho, mano, com aqueles scooters que vai andando assim, tá ligado? Aí o Cauê olhou e falou, mano, e se nós alugar um desse e ficar dando um rolê? Aí nós olhou e falou, nossa, que da hora, ideia boa, né? Aí olhou assim o pico, 24 horas, 40 dólares. Aí nós pegou um. Aí, né, cada um pegou um. Aí nós começou a andar, mano, em volta do cassino. Aí só veinho anda com aquilo, né? Aí o Cauê falou, mano, e se nós for até a placa de Vegas? Aí nós falou assim, puta, eu nunca fui, boa, vamos. Mano, era tipo sete quilômetros. Caralho, com carrinho? Com carrinho. E aí nós esqueceu de avisar as mina. E nós saiu. Aí saiu, mano. Uma hora, duas horas, três horas de rolê e não chegava a placa. Só que nós ficou tão longe que nós falou, mano, nós não vai voltar mais. Aí parava pra abastecer, pra carregar o scooter. Mano, começou a amanhecer. Calor do deserto, nós indo no bagulho e não chegava e não chegava. Mano, chegamos na placa de manhã. Isso saindo duas horas do hotel. Voltamos, mano, a gente passou no drive do Mac, comeu o lanche com o drive, os americanos chorando de rir. Chegamos no hotel, mano, as mina tava quase ligando pra polícia, mano. Em choque, xingando nós, porque achou que nós tinha sido sequestrado, tinha saído pro rolê, alguém tinha pegado nós. E tudo gravado, mano. O Cauê com a barbona, mano, dando rolê com aquela parada. Mano, o bagulho foi tão louco, essa situação, que um dia nós tava em Vegas, num outro rolê, em outro ano, uns brasileiros que moram lá falou que isso aí viralizou e todo mundo tava pegando e zoando lá os brasileiros. Mano, todo mundo agora pega isso aí pra dar rolê, por causa do seis do vídeo. Caralho, você não? Que da hora. Muito louco, mano. E toda vez que você vai chegar em Vegas, vai pegar a mão pra dar rolê, cara. Vocês são muito babar. Mas isso aí foi da hora, mano. Mas isso daí pode ou vocês fizeram um bagulho assim que não podia? Então, não podia sair tão longe, né, mano? É pra você ficar no hotel ali, os velhos iam ficar tipo, indo pras máquinas, indo pro quarto. Mas não deixo o saco daí vocês foram. Mano, nós saímos na rua, as polícias até riam. Tipo, todo mundo ria, porque eu acho que não era normal sair com uns marmanhos, sair com aquilo ali na rua. Se você ver o vídeo, os americanos vai passando dando risada. Foi muito massa, cara. Mas...